Nos últimos 25 anos, 90% dos acidentes de trânsito no Brasil foram causados por falhas humanas, sejam elas por negligência, imprudência ou imperícia. Excesso de velocidade, direção após o consumo de álcool e uso do celular enquanto dirige são as três razões mais constantes. Com isso, especialistas da área mostram preocupação em meio ao Maio Amarelo, mês de conscientização sobre o tema. Este ano, a campanha completa 10 anos. De acordo com especialista em trânsito e professor da Escola Pública do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, Tenente-Coronel Genésio Luiz de Souza, só em 2022, 34 mil pessoas morreram no trânsito no Brasil. Com apenas 6% por conta de falha mecânica, mesmo na participação humana de não dar manutenção ao veículo e 4% por conta das condições das vias. A maior porcentagem é por falha humana. Segundo o levantamento, desde a criação do Código de Trânsito Brasileiro, em 1998, a principal causa é o excesso de velocidade, seguido pela associação entre bebidas alcoólicas e direção, e em terceiro, pelo uso do celular ao volante. As informações foram apresentadas no primeiro Seminário Estadual de Trânsito, promovido pelo DETRAN, na quarta-feira passada, na Assembleia Legislativa da Bahia. Assembleia Estadual de Trânsito Brasileiro